Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem pra show e eu optei uma maquiagem bem básica, bem neutra e com destaque nesse lápis azul da Vult, que eu super amei, é bem pigmentado, vocês estão vendo a cor bem real deles, é um azul bem bonito, bem aberto e eu acho que fica muito legal pra show, tanto de manhã quanto à noite e é super rápido de fazer, se você tá com pressa pro show, então é super fácil e eu tentei usar produtos que a gente não vai ficar preocupado se vai derreter, ou se a gente vai ficar borrado, não, eu optei por produtos sequinhos, a prova d'água e que a gente fica impecáveis desde o começo do show até o final, porque já que às vezes a gente fica em fila, debaixo de sol e tal, então eu tentei, né, optar por uns produtos legais que a gente fique lindas o show inteiros. Então se você quer aprender a como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o tutorial. Então vamos começar, gente, eu já passei o meu primer da NYX, gente, é muito importante passar um primer pra uma maquiagem assim, pra ir num show essas coisas, ou um corretivo em bastão, pra a sombra durar bastante tempo e não escorrer nem nada disso. Então vamos lá, agora com uma sombra dourada, esta daqui, a do meio, tá? Uma sombra dourada normal, essa é da Elia Colors, e um pincel de sombras normal, tá? Eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel. Bom, e agora com uma outra sombra dourada, só que é um pouquinho mais clara que a outra, é esta daqui, tá? Essa é a palheta da Luizance, não tem um número, não tem nada. Eu vou passar aqui no meio da minha pálpebra móvel, bem no centro aqui, pra dar uma clareada. Daí eu vou usar outro pincel, pincel de esponjinha mesmo, pra dar uma clareada. Assim, nada demais. Tá vendo? Eu vou dar uma escurecidinha, né, gente? Plicou uma sombra da Vult, marrom opaca, essa é a cor 29. Marronzinho normal. E com aquele mesmo pincel, mas do outro lado, a gente vai fazer aquele cantinho de sempre. Vem do V, primeiro, ó, pra cima. Pode ser com um pouquinho e depois a gente vai aumentando a quantidade que a gente quer. Ó, pra cima. Fazendo um Vzinho mesmo, ó. Um Vzinho. E dando uma... Puxando assim, ó, pra dar uma esfumada aqui no côncavo. E aproveitar e dar aquela... Agora, gente, pra dar uma iluminada embaixo da sobrancelha e aqui, ó, no cantinho do olho, pra dar aquele ponto de luz, eu vou usar esse branquinho aqui, tá? Ele tem bastante brilho, tem uns brilhozinhos, não muito assim. Uns brilhozinhos assim, fica bem bonitinho. E com o dedo mesmo, eu vou dar só uma pequena encostada aqui, vou pôr no outro lado que eu esqueci. Ó, de nada. Só, ó, dá só uma, ó, iluminada embaixo da sobrancelha. Nada demais. Tá bem? É só pra dar um ponto de luz e uma iluminada embaixo da sobrancelha. Agora, que é o destaque da maquiagem, vai ser esse lápis da Vult, é... Delineador, um lápis à prova d'água, que é muito bom a gente usar um lápis à prova d'água, assim, principalmente pra ir em show, porque se chora ou se chove, e vai ficar bastante tempo, às vezes, exposto ao sol, pra não derreter o lápis e borrar, então é muito importante um lápis à prova d'água, tá? E esse é um azul muito bonito. Ó, muito bonito esse azul. E eu vou delinear nos meus olhos sul, na minha parte superior e inferior. Vamos lá. Só que eu não vou começar desde o começo, como eu sempre faço com preto. Eu vou começar, ó, aqui, ó, um pouquinho mais que a metade, ó, tá vendo? Aqui, mais ou menos. E eu vou fazer um traço nem tão fininho e nem tão grosso. Pra também, né? Porque se for tão fininho, não vai aparecer muito. Então vamos lá. Agora, pra gente dar aquele acabamento, né, na maquiagem, que é super importante, a gente, ó, puxa, ó, daqui, ó, da raiz dos cílios inferiores, puxa um tracinho pra cima. Como se fosse fazer um gatinho, mas a gente não vai fazer. A gente simplesmente vai chegar aqui e fechar. Ó, tá vendo? Agora, eu vou usar o Curvex. O normal. Uh, opa! Vou usar o Curvex. E, gente, a dica do Curvex é assim, ó. A gente dá uma apertadinha bem na raiz dos cílios. Cuidado pra não pegar a sua pele. Aí, depois, uma na metade dos cílios. E no fininho. Pra não ficar aquela coisa assim, tipo, tá virada e bem marcada, sabe? Ficar uma coisa bem... Bem natural. Vamos... E agora, eu vou usar esse rímel aqui da Avon. com o Super Extend, sei lá. Ele é a prova d'água também. Que é super importante, se caso você chorar, né? Se você quiser chover ou muito sol, pra não derreter. Se você é super louca, alucinada e começar a chorar pelo seu ídolo... Pode passar bastante camada. E lembrando que nos cílios inferiores também é pra passar. Gente, desculpa eu tá assim, meio... Meio mais... Aqui tá mais escuro e aqui tá um pouco mais claro. É que eu tô com a iluminação... Quer dizer, eu tô com a luz da janela, sabe? Natural. Então, tá batendo mais aqui. Mas eu espero. Porque é um problema de iluminação que acabe. Porque eu vou trocar a luz do meu quarto. Porque ela é amarela, eu vou trocar por branca. Pra ver se tudo eu vou usar o meu quarto. Então, gente. Na minha pele, eu usei esse BB Cream Oriental. Eu optei por um BB Cream, em vez de uma base. Porque normalmente, o show são à noite. Só que a gente sempre sai bem cedo, na hora do almoço. E pra não ficar com aquela cara muito pesada, durante o dia, nas filas, essas coisas. Eu optei pelo BB Cream. E porque, como às vezes a gente fica muito tempo exposto ao sol, dependendo onde é o show, eu acho que é legal o BB Cream. Porque ele já tem o fator de proteção. Esse aqui tem 30. E também hidrata bastante. Então, eu acho bem legal o BB Cream. Mas... Vai, você que escolhe. De corretivo, eu usei esse aqui, da Natura Una. O meu é a cor clara. E esse corretivo é muito bom, porque ele é bem sequinho. Então, eu passei nas olheiras, passei nas minhas imperfeições. E é bom, como ele é sequinho, ele não vai derreter tão fácil. De pó, eu usei o meu... Opa, meu dente. Eu esqueci de separar o pó. Já aguardei, né? Ah, louca. Eu usei esse pó da Avon. O Extra Leite. Meu é o Amêndoa. E só um pouco... Ah, e eu não passei aqui. Passei na olheira. E nem onde eu passei esse corretivo, porque ele é bem sequinho. E aí, já com o pó, vai começar a craquelar, então não vai ficar muito legal. Então, eu passei só mais na zona T e só. Só pra dar uma... Uma matificadinha. Como blush, eu usei... Opa, gente, a pessoa guardou tudo, né? Achando que vocês iam adivinhar o que eu passei, né? Eu usei esse coral aqui. A marca eu não sei, porque eu já... Eu peguei da minha mãe esse blush. Então, não tem marca. Sei lá, tinha marca, mas saiu. Mas é um blush coral normal. E como iluminador, eu achei legal usar um iluminador mais com brilho. Já que é um show e tal. E a maquiagem não tá nada, assim, de ó... Né? De super marcada. Então, eu optei usar este iluminador aqui da Vult. Que ele tem uns brilhinhos. Eu não sei se você vai conseguir enxergar. Acho que não vai dar pra ver. Mas tem umas partículas de brilho bem bonitas. Bem bonitas. E como batom que eu vou passar agora, eu optei esse aqui da Vult. Eu gosto bastante dele. Ele é tipo um coralzinho, ó. Meio puxado pro rosa. E ele combina com absolutamente tudo. Essa cor é a 68. E essa cor, ela super combina com... O azul que a gente delineou nossos olhos. Ah, gente, eu tava esquecendo. Pra corrigir minhas sobrancelhas, eu corrigi com esse Duo Perfect da Contém 1g. Eu não usei lápis pra não correr o risco de começar a derreter o lápis da sobrancelha e tal. Então, eu achei melhor optar pela sombra. Pra quem não tiver um Duo, assim, de sobrancelha, pega uma sombrinha marrom, meio fria que você tenha. E pega um pincelzinho pequenininho, chanfradinho. E tá ótimo. Dá pra usar igualmente. Bom, meninas. O resultado final foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham aproveitado todas as riquinhas. Fazem suas adaptações. Escolhem as cores que vocês querem. É só mesmo uma inspiração pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, me dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Me acompanha lá no blog, o Puro Glamour. Eu sempre tiro foto do resultado final. Eu tô sempre atualizando com looks. Agora, nas férias, eu vou fazer bastante vlogs, tags. Vai tá bem legal, que a gente vai tá atualizando mais, né? Porque como é férias, então dá pra gente fazer várias coisas. E me sigam também no Twitter. E curtam a página do blog no Facebook. Os links vão tá todos aqui embaixo. Ah, me sigam no Instagram também. Que eu posto, já, eu posto looks lá no Instagram. Então, o vídeo tá todo aqui embaixo. E aí, gente, eu vou te ver. Tchau, 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 tchau.